Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Essa semana eu decidi que eu vou fazer um especial da Minnie, porque quando eu vi essa coleção da Risqué eu achei que ia ficar perfeita. Nunca fiz nada diferente assim Minnie e Disney aqui no canal e eu acho que ficam tão fofinhos, tão lindinhos, essas nail artes diferentinhas, sabe? Então eu comecei hoje com esse cinza lindo, ele parece mais escuro aqui no vídeo, mas ele é a cor que eu botei na foto da capa. Ele é bem lindão, ele é o de orelha a orelha e eu usei duas camadas. A nail art de hoje, gente, não vai ser carimbada, vai ser a mão livre. A mão livre com a ajuda dos boleadores, porque eu não sou muito boa em a mão com o livro. Na verdade são péssimos, mas a gente tenta, tá? Eu vou explicar para vocês como eu fiz. Eu usei dois boleadores de tamanhos diferentes e eu vou usar um esmalte branco, vou usar o bala de coco da Vult para fazer o desenho por cima do cinza que vai sobressair mais, né? Eu fiz bolinhas maiores, mais ou menos com um espaçamento grande. A minha unha é grande, então deu para fazer três, mas se vocês tiverem uma unha menor, façam duas bolinhas grandes assim, dê um espacinho entre uma e outra e façam várias assim, intercaladas, uma de um lado ou todo o outro assim, se vocês quiserem. Eu fiz como se fosse uma coluninha mesmo, né? Entre três e duas para ficar uma coisinha legal, porque eu vou botar umas pedrinhas no meio do caminho. Fiz com o boleador, mas vocês podem usar uma ponta de uma caneta ou que vocês estiverem em casa, não é tão difícil de vocês adaptarem. Ai gente, eu não sei se acontece isso com vocês, ou se é porque é muito quente aqui onde eu moro, mas sempre quando eu vou fazer as bolinhas na unha, parece que forma um fio de esmalte, assim, o esmalte seca muito rápido. Então eu não costumo fazer muitas coisas com boleadores, mas dessa vez eu tentei para mostrar para vocês, porque essa é bem facizinha, tá? Aí eu peguei o boleador menor e fiz as orelhinhas e depois eu limpei esses fios todos que apareceram. E eu vou mostrar para vocês como ficou limpinho, para vocês verem que dá para salvar, tem um jeito. Olha, não ficou uma maravilha, não ficou aquela coisa de outro mundo, eu sei que vocês vão conseguir fazer, porque essa é simples e até eu consegui. Eu vou passar agora uma camada de extra brilho, eu vou usar o fórmula 418 da Cora, que eu amo no momento, e eu vou colar umas pedrinhas da Kiss, daquele jeito que vocês já sabem. Eu passo o extra brilho e eu sujo um pouquinho a ponta do palito e eu vou capturando as pedrinhas com a ponta do palito, palito de unha mesmo, muito fácil. Eu vou colando ali entre os miqueizinhos que eu fiz. Fiz em uma unha só, porque vocês viram que eu acho que dá de tamanho para a minha pessoa fazer essas bolinhas ficarem bonitinhas, não capegas, né? Eu acho que vocês vão conseguir fazer. Esse aqui dá-lhe a pena vocês tentarem fazer em casa. É uma boa unha para principiantes, como eu, né? E eu achei que ficou super fofinho como filha única. Perfeito para o inverno, né gente? Diz aí, gostaram? Ai, confesso que eu amei e agora eu já quero fazer com todas as outras cores da coleção. Tchau!